Música No Palácio Piratini, 72 escolas públicas estaduais de 36 municípios das regiões de Canoa, São Leopoldo e Santa Rosa foram protagonistas de uma boa notícia na área da educação. Receberam 3.210 netbooks do projeto Laboratórios Móveis. Vai ser fundamental para ser mais prazeroso para o nosso município, nossa escola, as coisas ficam mais importantes e mais atrativas, né? Quando nós temos tecnologias, não fica aquela coisa monótona, né? O investimento nos netbooks em 2015 foi de 34 milhões de reais. Em agosto, o governo do estado aplicará 9 milhões de reais para comprar 10.130 netbooks a 163 escolas. Em setembro, investirá 14 milhões de reais em 15.300 netbooks para 431 novas escolas. Nós estamos dando mais um passo para garantir que a escola seja um ambiente propício à aprendizagem de qualidade. As novas gerações, nossos óbvios, são cada vez mais conectados, né? no mundo da internet, dos equipamentos de informática. E é preciso que as escolas acompanhem esses avanços. O governador José Ivo Sartori fez a entrega simbólica dos netbooks. Porque as escolas, às vezes, estão em lugares em que não se tem facilidade de acesso a essas novas ferramentas. Até pelas condições sociais que a população que vive em torno da escola. Por isso, eu acredito que todos os jovens e as jovens, todos eles vão ter uma oportunidade igual. Tchau! 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 Tchau!